O meu nome é Lucas e eu sou mais crescido Como novinho da lancha Só dá rolê que gosta de dançar Só dá rolê que sabe aproveitar Novinho da Lancha, essa é a nova música do Lucas Rocha E hoje nós estamos preparados para a gravação E eu vou mostrar pra vocês, todos os bastidores Toda essa preparação que nós estamos fazendo aqui pra gravar o clipe Novinho da Lancha Então já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like e acompanhar a família Rocha E no clipe da música Novinho da Lancha, não pode faltar a lancha E aí está a lancha, nossa que maravilha galera Vamos aproveitar um pouquinho também essa lancha né Tá galera aqui se preparando, se arrumando Mamãe Rocha tá aqui, tudo bem? Olha, trouxemos aqui várias roupas, toalha, tudo pra todo mundo se arrumar O Rafael também, Rafael Rocha, beleza? Vai participar também desse clipe? Vai participar na produção né? A expectativa fala Então tá certo, tem uma âncora aí, qualquer coisa você fica ancorado aí Então tá beleza, você consegue puxar sozinho isso aí? Sim Então tá ótimo Manu tá aqui também comendo biscoito É Manuela Acabou Já acabou já, só sobrou sujeira né? A Natália também tá ali, a mãe do Heitor que vai participar junto com o Theo E onde que está o Lucas Rocha? Onde que está o Heitor que vai participar do clipe? Já estão na lancha Olha, eu nem consigo passar pra aí ó A gente tava no chão por ali ó Ah, tem que puxar ali né? Mas daqui a pouco eu entro Ah, o Lucas já conheceu já a lancha toda, disse que tem barco Eu nem sei como é que é lá dentro que eu não fui, mas eu vou mostrar pra vocês Pessoal, consegui entrar aqui na lancha, as crianças já estão subindo Olha esse lugar aqui, com essas poltronas Tem até churrasqueira gente, pena que não vai dar tempo de fazer um churrasco Que maravilha, vamos entrar aqui pra ver Olha, as crianças vão lá pra cima Depois eu vou mostrar lá Olha, tem mais lugar pra sentar aqui Tem forno, tem funcão Nossa, tem mesa Que maravilha com televisão Aqui é onde o piloto mareiro vai ficar Ah, vamos descer, vamos conhecer aqui embaixo Essa parte aqui de baixo O que que tem aqui? Ah, aqui tem um banheiro Papai Rocha tá aqui também Tem um banheirinho Vamos ver mais aqui Aqui é tipo uma sala, né? Aqui os equipamentos de segurança Vamos andar aqui, o que que tem aqui? Uma suíte gente, olha essa cama Nossa Tem outro banheiro aqui É uma suíte mesmo Olha quanto espaço Esse espaço aqui vai ser ideal pra gente ficar escondido aqui E a produção, né? Enquanto o Lucas vai ficar filmando lá pra Giovana com o Heitor Já vai poder ficar escondido aqui Tem que mostrar pra vocês a Giovana que eu ainda não encontrei Tem alguém me chamando aqui, Lucas? E aí Lucas, o que que você achou? Eu gostei desse lá pra aqui Eu, você? Eu gostei? Tá Gostei, e você gostou da lancha? Sim Aqui também pode deitar, ó Ah, aqui também é cama Fala pra mim o que mais você gostou dessa lancha Gostei dessa lancha? É Qual foi a parte que você mais gostou? Gostei de dançar Ah, da parte de cima, né? Vamos subir, vamos mostrar pro pessoal Vamos tentar subir aqui, hein? Tem mais lugar pra deitar? Aqui? Caramba Ah, tem mais bancos aqui também Que maravilha Tem que subir Ah, aqui também tem lugar pra pilotar Bastante espaço, hein, Lucas? Dá pra aproveitar muito, hein? Aí você vai gravar em vários lugares, hein? O pessoal da produção tá aqui O pessoal da produtora acabou de chegar Ah, eu também posso descansar aqui, né? Pode, pode descansar também Tem essa parte aqui da frente, ó Que eu não acessei ainda, ó É Aqui dá pra pegar um sol Tomar um banho de sol Pescaria Que maravilha, hein? Tem que passar por ali Aí tem um negócio pra segurar Ah, é a passagem Eu tô falando aqui, ó Que pra acessar a parte da frente Eu tenho que passar por esse cantinho aqui, ó Vai se segurando aqui Vai passando ali E acessa aquela olhinha Mas eu ainda não fui, não Encontrei aqui a Giovanna Que vai participar também do clipe Tudo certo, Giovanna? Eu tô falando empolgada Muito bem O Lucas já está com o óculos dele Gostou do barco? É mesmo Vamos lá, então Vamos colocar a roupa? Um dia, um dia Vou comprar aquele barco Que maravilha Você vai me chamar pra dar uma volta? Mas esse barco vai ser meu Tá bom Mas se você me chamar, tá ótimo Vou mostrar aqui a roupa Que o Lucas vai usar pra gravar na lancha Ele vai usar essa blusa branca Com esse shortinho verde aqui Vai combinar, ó Vamos então fazer a troca E a produção aqui já tá começando Na maquiagem da Giovanna A mãe rocha é maquiadora Maquiadora É, roteirista Rodutora, atriz Faz tudo Faz tudo Mas olha como é que tá a Manuela Deixa eu ouvir você, Manuela Como é que você está muito bonita Ai, que isso? Explodiu o protetor solar Vai passar em mim? Tá, passa em mim Vai, vai Isso, pra proteger do sol, né? Ah, que maravilha Gente, vou dar pé na orelha Vocês são os profissionais Que passam o protetor solar Vocês estão passando bem aí? Meu rosto não tá ficando branco não, né? Vocês estão espalhando direitinho, né? Pela boca, no nariz Nossa Na boca não Eu acho que já tá bom, né, Manuela? Deixa eu mostrar o look de Manuela Olha essa bolsinha aqui de Manuela Que linda Esse óculos com esse chapéu E estamos aqui com a produtora Like Mais uma vez, junto com a família Rocha E o Leonardo aí pra mais um trabalho Belezinha? Prazer, mais uma vez, hein? Tamo junto, mais uma vez E agora, de lancha, né? Agora, aguarde Porque agora a gente subiu o patamar Total subindo, né? É isso aí, família Rocha de lancha Estamos aqui com o César também Já ajeitando os equipamentos César, valeu Obrigadão mais uma vez aí Tamo junto E vai começar Vai começar as gravações Eu vou mostrar pra vocês os bastidores E já estamos todos aqui embarcados Aguardando a gravação Mamãe Rocha tá aqui nos stories E aí, mamãe Rocha, tá tudo bem aí? Tá balançando um pouco, né? Tá balançando um pouco Eu tô ficando tonto Tem fumaça, será? Tem churrasqueiro, ele tem fumaça Ah, mas não é Vai ter um churrasco? Eu pensei que era churrasco E aí, Natália? Será que vai rolar um churrasco pra mais aí? Eu também tô achando, né? E aí, Rafael? Um churrasquinho pra mais aí, Rafael? Se tiver a carne, eu faço Tá certo Tá valendo! Saímos! Vamos dando tchau Lá Para o deck onde nós está Vamos Daqui a pouco a gente volta Vamos lá, galera Estamos indo Não sei pra onde nós vamos Mas nós vamos pra algum lugar Senta, Lucas Muito bem E vamos em rocha Vamos Enquanto não tá gravando ainda Vamos tirar umas fotos Olha pra mamãe Aquele sorrisão bonito E o sol lá embaixo Lá, Manuzinha Oi, Manu Tá gostando, Manu? Ei, vovó E vamos começando aqui as gravações As crianças já estão ali preparadas E tem até drone aqui O nosso operador de drone Obrigado aí pela ajuda E aí, galera Já fizemos a captação das primeiras imagens Lucas tá aqui E aí, Gigi Foi tranquilo? Como é que foi? Foi beleza? Heitor, tranquilinho Dançaram bastante Eu vi muita animação de vocês Mas agora nessa segunda parte Cuidado, Lucas Agora não, Lucas Não, não, não pula Eu quero ver mais animação ainda de vocês Beleza? Posso contar com vocês? Então vamos fazer então mais imagens do drone Ele vai fazer mais? Mas a música não é só essa metade Não, mas nós vamos fazer várias cenas Então tem que repetir algumas vezes Ó, a marcação do Lucas é aqui Beleza? Isso A Gigi vai ficar ali Junto com o Heitor Beleza Então vamos lá pra próxima O meu nome é Lucas E eu sou o meu esquece Como meu vim da lanche Só dá role que gosta de dançar Só dá role que sabe Aproveitar Mais cena de drone agora Lucas tá esquecendo que escorreu com o Lucas Eles vão ficar deitados aqui em cima O drone vai subir Vai pegar umas imagens deles aqui Galera, enquanto eles estão Gravando lá com o drone Nós estamos aqui, ó Escondidos aqui nessa suíte E aí, ô, eu vou borrasta Beleza? Tá balançando muito aqui Tá balançando Aqui dá pra ver um pouquinho Olha só Olha o tamanho dessa onda Nossa Gente, tá balançando muito Tem um bebezinho aqui embaixo também Tá todo mundo escondido aqui Pra não trabalhar a gravação, ó Lucas tá lá, ó Eles estão gravando Estão cantando Dá pra ver um pouquinho Galera, agora vai ser a hora Que o Face vai invadir a lancha E o Lucas vai jogar ele no mar E vocês vão conferir agora Olha só o estado do sujeito lá embaixo Continua rindo, continua rindo Isso, bate palma Face Esse é o clipe em Face Da lancha para o lanche Chegamos para lanchar Demos uma pausa nas gravações E aqui nós estamos com a galera No McDonald's Invadimos o McDonald's Para fazer o lanche Tá lá também a Natalia Com o Heitor E tá a Giovana aqui Com o Lucas Repondo as energias Depois de muitas gravações Da lancha, não é isso? Então vamos comer Vamos aproveitar E depois aqui do lanche Nós vamos fazer ainda algumas cenas Na cidade E eu vou mostrar para vocês Alguns momentos depois E já estamos aqui na aula de Cabo Frio Para fazer a segunda parte do clipe Que na verdade é a primeira Nós vamos gravar agora, Giovana O começo do clipe, né? Nós começamos pelo final E agora nós vamos fazer o começo do clipe E aí, Lucas? Tá animado para finalizar o início? Nossa, finalizar o início Que coisa, hein? Então vamos lá Agora a gente tá indo de novo para o lanche Olha ali Ah, é, ali também tem lanche Então vamos lá, galera Nós estamos preparados aqui E vamos para a próxima cena Gente, as coisas estão tão estranhas hoje em dia É que até barco tá enguiçando no meio da rua As coisas estão tão mudadas, né? Que barco enguiça no meio da estrada E aí, Papai Rocha Você acha isso normal hoje em dia? É, eu achei Não sei se furou o pneu do barco Ou acabou a gasolina do barco Alguma coisa aconteceu E que o barco enguiçou no meio da pista É mesmo, é? Galera, terminamos a gravação do clipe Foi rapidinho Deu para mostrar muita coisa para vocês Que a gente já estava querendo finalizar A gente estava bem cansado Mas deu tudo certo Agora a equipe lá vai fazer a edição Vai terminar um vídeo Vai mandar para a gente Para a gente postar E você já deve ter conferido no canal Família Rocha Lucas Rocha O clipe Que com certeza ficou sensacional Então vai lá no canal Dá o like E assista o clipe várias vezes E mostra para a galera toda É, eu só não entendi a parte Que ele falou que foi rapidinho Não, rapidinho a parte Essa parte final Essa parte final ali Que a gente fez na orla ali Foi rapidinho Não demorou muito É verdade Foi dois cenas só Mas o clipe todo Durou o dia inteiro, galera Estamos só o pó O pózinho Porque está tudo já Cansado e acabado Agora a gente vai para casa Descansar Então, ó Beijos E até o próximo vídeo Até Até